Série D em Anápolis, Anapolina e Tocantinópolis Nonato abriu o placar para a chata Juliano com esse golaço fez o segundo para a Anapolina China de falta, diminuiu para o Tocantinópolis O terceiro da Rubra foi de novo de Nonato Duda, Zagueirão fez o quarto para a Rubra Poderia terminar o meu texto por aqui, mas não Começando os fatos, 14 minutos de atraso antes da bola rolar Falta de ambulância, começou a palhaçada e começaram a cera e o show de cartões amarelos Ainda no primeiro tempo, duas expulsões e tumulto Briga no intervalo entre jogadores do Tocantinópolis No segundo tempo, o goleiro fingiu se machucar O reserva amarrou a chuteira Aqueceu E esqueceu Que tinha que usar duas luvas para entrar em campo Mais uma expulsão Agora de China O goleiro reserva Também queria se machucar Depois o zagueiro caiu E não se levantou O jogador teve que ser amarrado Colocado na maca E retirado à força de campo Mais confusão Dirigentes da Napolina tentaram entrar no gramado Até o Finazzi intercedeu Depois de muito tempo, a bola voltou a rolar 21 minutos de acréscimo Tocantinópolis com 6 jogadores a menos Para a Napolina faltava um golzinho para a classificação Bola no travessão Bola para fora E mais jogadores do Tocantinópolis caído E o árbitro decidiu encerrar o jogo Eu acho que a CBF deveria ver isso E tirar a vaga do Itumbiara e da nós Que nós somos verdadeiros donos da vaga Porque isso aí é uma palhaçada O senhor houve dinheiro então do Itumbiara? Do Itumbiara eu não sei de onde veio Eu não posso falar O que você está pedindo a saída do Itumbiara então? Porque o único beneficiado é ele Estou indignado sim Porque a gente veio para presenciar um espetáculo Um futebol, estava de alto nível Acontece tudo isso É uma palhaçada O que a gente ouve aqui Eu não posso provar nada Mas que tem dinheiro daqui, dinheiro dali E faz uma palhaçada dessa Se não bastasse tanta confusão Dentro de campo Fora também teve Torcedor chegou a acusar a polícia militar Por agressão Nós vamos dar toda a segurança Vamos acompanhar até a próxima cidade A escolta até eles abandonarem a área de Anápolis E posteriormente Dependendo da rota que eles foram fazer A gente encaminha para outros Órgãos da polícia Para dar continuidade na escolta Quantos torcedores foram presos ali? Olha, no momento ainda acabam de levantar Mas foi em torno de dois, três O restante dispersou Foi por causa que eles atiraram aqui? Algo em vocês? Isso, eles jogaram uma Garrafa e algumas pedras E por isso eles foram detidos E vão ser encaminhados ao primeiro DP Música Música Música